Três colegas de faculdade, João, Pedro e Gustavo, são muito bons em cálculo, álgebra e trigonometria, mas não necessariamente nessa ordem. Um deles é estudante de engenharia, outro de matemática, outro de física, cada um com uma coisa. Considerando que João é estudante de engenharia, que Gustavo é muito bom em cálculo, que Pedro não estuda física e erra em álgebra, assinado a alternativa correta. Pô, Renato, você lê rápido, eu não entendi. Gente, eu li rápido por quê? Toda questão aqui no método MPP, qual o uso que a gente dá? Toda questão que te dá, fala que cada um faz uma coisa, e te dá um monte de informações sobre eles, é uma questão de associações lógicas, e para resolver a gente monta uma tabela. Eu separei aqui, calma aí, não, não separei, né? Então, deixa eu separar aqui rapidinho, vou separar, o bom de estar gravando assim, é que eu consigo separar rapidinho. Deixa eu separar aqui rapidinho, tá? Separar rapidinho para a gente poder resolver. Ó, cá. Separar aqui rapidinho, aí a gente consegue resolver. Bonitinho, tá? Pronto, agora vai. Simbora. Agora ficou bonitinho, certinho. Simbora lá. Agora vai ficar certinho, tá? Deixa eu separar aqui, vai ficar certinho para a gente resolver e ter espaço. Senão a linha não ia dar espaço. Depois a gente volta, ó, pum, resolve. Então simbora. Bora. Volta. Eita, pulei muito. Calma aí. Agora vai. Ó, sempre a gente vai montar a tabela. Nessa tabela, os nomes sempre ficam aqui, tá? Aqui, onde eu estou botando, sempre ficam os nomes. João, Pedro e Gustavo. Aí, aqui de cima, eu vou botar as ocupações, né? Um é muito bom em cálculo, outro é muito bom em álgebra, e outro é muito bom em trigonometria. E aqui, ó, vou botar as matérias, né? Vou botar que são as matérias. E aqui ao lado, eu vou botar o que eles são estudantes. Um é estudante de engenharia, outro de matemática, e outro de física. E aí eu vou fechar essa tabelinha, tá? Vou montar uma tabelinha, e vou fechar a tabelinha para eu poder resolver sem problema. Ó, cá. Aí vamos lá. Vamos lá. Beleza. Fechar aí sem problemas a nossa querida e saudosa tabelinha. Ó, cá. Pá. 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 Beleza. E aqui também eu vou botar que são as matérias, né? Que eles estudam, né? Que eles cursam. Show? Beleza. Montei a tabela. Agora o que eu vou fazer, galera? Antes de eu começar a ler, eu vou trocar uma ideia aqui com vocês. Onde a informação for verdadeira, eu vou botar que sim, tá? Por exemplo, João é bom em cálculo. Onde tem João em cálculo, eu boto sim. E onde for em verdadeira, for falsa, eu vou botar não. Por exemplo, Pedro não é bom em álgebra. Ah, Renato. Gente, eu não estou pegando a questão ainda. Eu estou te dando exemplo para a gente ver o que vai fazer, tá? Sim e não. Deixa eu apagar aqui, apagar aqui. Simbora lá. Vamos lá. Primeira informação diz o quê? João é estudante de engenharia. Então, onde tem João em engenharia, eu vou botar sim, ó. E aí vem a coisa mais importante dessa brincadeira aqui. Toda vez que você colocar sim, você vai botar não na linha e não na coluna desse sim. E vai dar uma circulada no sim para chamar a atenção. Foi bola? Por quê? Se ele é engenharia, mais ninguém é de engenharia e ele não faz outra coisa, tá legal? Beleza. Gustavo, ó. Gustavo é muito bom em cálculo. Então, onde tem Gustavo e cálculo, eu vou botar sim. E aí coloquei sim, eu boto não na linha e não na coluna. Ó, cá. Não na linha e não na coluna. Show? E que Pedro não estuda física. Ó, Pedro não estuda física. Então, onde tem Pedro e física, eu vou botar não. Então, opa, se ele não estuda física, tá vendo? E não estuda engenharia, ele só pode estudar matemática. Coloco sim. Então, uma circulada. Não na linha desse sim, não na coluna do sim, viu? Sobrou o quê para o Gustavo? Física. Sim. Show de bola? Lá de lá tá bom. Aí vou voltar lá em cima. Pedro não estuda física e é ruim em álgebra. Então, Pedro e álgebra é não. Ele é bom em trigonometria. Aqui é sim para ele. Só que quando eu coloco sim, eu coloco não na linha e não na coluna desse sim. E aí aqui sobrou sim para esse bonito. Show de bola? E aí, a questão que parecia impossível, andando rápido e tal, eu consigo fazer sem me estressar. Maravilha? Vamos ver aqui a resposta, então. Qual é? Ó, letra A. Gustavo é estudante de física e é muito bom em trigonometria. Vamos ver se é isso? Gustavo é estudante de física. Ok. E é muito bom em trigonometria? Não, ele é muito bom em cálculo. Então, a letra A está o quê, meu anjo? Errada. Vamos ver a B. Pedro é muito bom em cálculo. Vamos ver se o Pedro é muito bom em cálculo? Pedro é muito bom em cálculo. Já está errado, porque ele é muito bom em quê, galera? Trigonometria. Está errado. Letra C. Gustavo é estudante de matemática. Gustavo é estudante de matemática. Já está o quê? Errado. Ele é estudante de quê, galera? De física. Está errado. Letra D, galera. João é muito bom em álgebra. Beleza. João é muito bom em álgebra. Está certo. E é estudante de física. João é estudante de física, galera? João é estudante de física? Não. Estudante de engenharia. Então, está errada a letra D também. Letra E. Pedro é muito bom em trigonometria e é estudante de matemática. Certíssimo. Muito bom em trigonometria e é estudante de matemática. Show. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marco V da vitória. Vamos lá.